Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens docentes, professor Luciano, geografia, e hoje vamos estar dando sequência ao estudo da Europa a aspectos humanos. Mais precisamente, vamos pontuar hoje sobre a urbanização. Mas eu quero discutir com vocês quatro itens, tá? Pra gente revisar alguns conceitos pra fixação desse conteúdo Europa a aspectos humanos. Quais são eles? Eu gostaria que os senhores entendessem, que os senhores retomassem comigo o que são continentes. Dois, quais são os continentes. Três, esses continentes têm diferentes unidades políticas. Vamos só entender um pouquinho disso. E quatro, o que estudamos deles, em particular, o que nós vamos discutir hoje, um dos temas, né? Europa, aspectos humanos, mais precisamente a urbanização. Então vamos lá? Estudamos a geografia geral e a geografia do Brasil. Então, dentro da geografia, nós podemos dividi-la em dois grandes blocos, classificá-la em dois grandes blocos, geografia geral e geografia do Brasil. Dentro da geografia geral, nós estudamos o quê? Estudamos os continentes, o mundo, tá? Então, o que são continentes? Bem, os continentes são grandes massas, são grandes extensões de terra, são agrupamentos coesos de diversas terras separados, circundados pelos oceanos, tá? Então, isso são, isto é uma definição, uma possível definição de continentes. Grandes massas de terra, certo? Circundados, separados por oceanos. Dois, segundo item que eu quero abordar com os senhores. Bem, quais são os continentes? Quantos continentes nós temos? Então, os senhores vão achar na literatura uma divisão que apresenta seis, uma outra divisão que apresenta sete. Mas eu vou pontuar para os senhores quais são. Bem, nós temos as Américas. E aí, o senhor vai encontrar só descrito as Américas ou América do Norte e América do Sul. Bem, o que temos mais? Nós temos a Europa, que é o que estamos estudando aqui. Nós temos o que mais? A África, que nós estamos estudando aqui. Nós temos qual outro continente? A Ásia. Temos outro continente. Qual? Os senhores vão encontrar o nome Oceania ou, às vezes, agora, mais recentemente, Austrália. E qual outro continente que nós temos? A Antártida. Então, se os senhores dividirem as Américas em América do Norte e do Sul, teremos sete. Se os senhores dividirem só em América, nós teremos seis. Então, as Américas, Europa, África, Ásia, A Oceania e o continente da Antártica. Europa, perdão. América, Europa, África, Ásia, A Oceania e Antártica. Se dividir a América, América do Norte e América do Sul. Bem, dentro desse mesmo raciocínio, o que é que você precisa entender comigo? Estes continentes que nós acabamos de discutir, estamos trabalhando sobre a Europa, aspectos humanos. Mas estes continentes possuem o quê? Unidades políticas, países. Então, por exemplo, a América do Sul possui o quê? Possui Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e outros. São unidades políticas dentro dessa massa de terra aí, circundada pelos oceanos. Então, o que é que eu gostaria que os senhores entendessem comigo? A Europa é da mesma forma. Os senhores vão ver em seus materiais didáticos e pesquisando na internet. Por exemplo, vou citar alguns países da Europa, tá? Então, nós temos lá Suécia, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Espanha, Portugal e N outros, tá? Então, o quarto item que eu quero abordar com os senhores, qual é? O que é que nós estudamos desses continentes? Então, acabamos de ver o que são continentes, quais são os continentes. Esses continentes são divididos em unidades políticas. E o que é que nós estudamos desses continentes? Bem, nós estudamos deles, por exemplo, os aspectos naturais. Quais são os seus aspectos naturais? Sua constituição geológica, nós estudamos relevo, nós estudamos hidrografia, água, nós estudamos o clima e, consequentemente, o tempo, nós estudamos seus recursos minerais, energéticos, não energéticos, e estudamos o quê? Os aspectos humanos, certo? Dentre estes aspectos humanos que envolvem a população, o homem, e quando a gente diz homem, nós estamos falando homem, mulher, adulto, criança, jovem, idoso, tá? Nós vamos discutir hoje a urbanização, dentro da visão dos aspectos humanos, nós vamos discutir a urbanização junto com os senhores. Então, acompanhem comigo, dada essa breve revisão aí, só para fixação do conteúdo, a urbanização de qual dos continentes? Estamos discutindo o continente europeu. Então, acompanhem comigo esse slide, essa lâmina, tá? Urbanização. Outra importante característica do continente europeu é o elevado percentual de população urbana na maior parte dos países. E isso se deve ao desenvolvimento comercial e industrial, associado à crescente e pioneira mecanização rural. Então, na Europa, muitas, a grande maioria das pessoas estão aonde? Nas cidades. Atualmente, quase 80% da população do continente vive em cidades. De forma geral, os países mais ricos têm elevada urbanização. A exemplo da Bélgica, com praticamente 98% da população mora aonde? Nas cidades. Países baixos, 90%. A Dinamarca, com 88%. E Suécia, com 86%. Mas há países mais pobres, com taxa de urbanização muito inferior à média continental. A exemplo da Bósnia, tá? É 40%. Da Moldávia, 45%. Da Geórgia, 53%. Da Romênia, 55%. E Urbânia, 56%. A Europa foi uma das primeiras regiões do mundo a se urbanizar intensamente. E por isso, já possuía algumas das maiores cidades do mundo. Nós já vamos ver um mapa com grandes cidades, né? E várias delas na Europa. Então, com grandes regiões do mundo a se urbanizar intensamente. Por isso, já possuía algumas das maiores cidades do mundo no começo do século XX. Em 1900, 10 das 18 cidades do mundo com mais de um milhão de habitantes situavam na Europa. Então, mais da metade das cidades com mais de um milhão eram europeias. Hoje, vocês vão ver no mapa que apenas 55, certo? De 507 cidades, apenas 55 do que nós chamamos, né? Com cidades com mais de um milhão de habitantes. Apenas 55 estão na Europa, tá? Então, hoje o patamar para uma cidade ser classificada dessa forma subiu para 10 milhões de habitantes. E o termo usado é megacidade. A Europa tinha, em 2016, somente Moscou, que é a Rússia, né? Que a Rússia tem um pedaço na Ásia e um pedaço na Europa, com 16,5 milhões de habitantes. Paris, França, com 10,9 milhões de habitantes. E Londres, Reino Unido, com 10,4 milhões nessa categoria. Agora nós vamos ver um mapa que vai nos mostrar o quê? A Europa, as cidades com mais de um milhão de habitantes em 2016. Eu quero que o senhor acompanhe comigo. Aqui tem um descritivo, tem uma figura geométrica e, consequentemente, uma coloração mostrando se essa cidade tem de 1 a 2 milhões de habitantes, de 2 a 3, de 3 a 5, de 5 a 9 milhões ou acima de 10 milhões de habitantes, como pontuado agora, né? Paris, Londres, né? Moscou, acima de 10 milhões, tá? Então, com a estrelinha vermelha. Então, eu quero pontuar para os senhores, cidades aqui com mais de um milhão de habitantes na Europa. Então, a cidade do Porto, a cidade de Lisboa, a cidade de Sevilha, a Barcelona, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, a própria Moscou, que nós acabamos de falar, Londres e, assim, várias outras cidades. Aqui estão descritas as 55 cidades na Europa. Está com mais de 1 milhão de habitantes. Professor Luciano, por favor, e vantagens e desvantagens? Bem, nós vamos discutir, vamos fazer uma atividade para a fixação desse conhecimento, mas vamos entender o quê? Que existem vantagens, certo? Por exemplo, uma das vantagens da urbanização, a expectativa de vida. Está ligado, muitas vezes, com isso. Por quê? Porque você tem mais acesso a alguns fatores que vão te ajudar a sobreviver, a viver mais tempo, tá? Mas só vantagem? Não, temos desvantagens. Por exemplo, nós temos um problema de segregação social, as pessoas mais simples vão para locais com menos condições, tá? Às vezes não tem uma água, não tem uma luz encanada, nós temos a violência, nós temos problemas de transporte e nós vamos continuar discutindo na próxima parte, no próximo segmento dessa discussão nossa. A princípio, eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.